Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de julho de 2022. É isso aí, lembrando que se você tiver uma assinatura ativa aí de qualquer PSN Plus, agora a gente tem três tipos de PSN Plus, né? Qualquer uma delas, se você tiver assinatura ativa, você pode resgatar esses jogos aí de graça para o seu Playstation 4 ou para o seu Playstation 5. Então, não perde tempo, você pode resgatar tanto direto no console quanto pelo site da PSN Plus, beleza? Então vamos lá, não vamos perder tempo e vamos falar aqui dos três jogos que a gente tem de graça nesse mês. A gente começa aqui com ele, Crash Bandicoot 4 It's About Time. E é isso aí, cara, a sequência dos jogos lá do Playstation 1, né? O Crash teve várias sequências no Play 2, até no Play 3 e tal, mas elas não eram realmente assim, que elas eram mais focadas em outro estilo de gameplay. E esse aqui é o 4, Crash 4 It's About Time, volta com aquela gameplay clássica que a gente tinha lá no Playstation 1, dos três primeiros jogos da franquinha, né, cara? E ele ainda mistura aí viagem no tempo, mistura aí com você ter outros personagens para jogar além do Crash, tem poderes novos também, Tem novas máscaras para você poder usar, aquelas de não poderes diferentes para você interagir com o jogo modo plataforma, né, cara? Então é realmente uma, cara, uma volta à forma realmente, é um jogaço do Crash. Muita gente falando aí que talvez seja o melhor jogo do Crash aí, por ele trazer todas essas inovações e que ele, se não for o melhor jogo, pelo menos é, com certeza, uma volta aí às origens e que é um jogo que faz jus à franquia original. Então, cara, com certeza é um jogaço e esse é o primeiro jogo que a gente tem aqui nesse mês de julho. Depois, temos aí Man of Medan, é isso aí, um jogo da mesma empresa lá que fez o Until Dawn, aquele jogo lá que é como se fosse um filme de terror, e ele continua nessa mesma, é outra, ele faz parte de uma antologia aí, tem vários outros jogos dessa mesma antologia, e esse aí é o Man of Medan, que você controla aí adolescentes, que na verdade todos os atores já tem mais de 30 anos, até 40, mas eles fazem como se eles fossem jovenzinhos que estão aí num barco e você vai ter que tentar aí salvar eles, ou não, se você quiser que eles morram, você também pode deixar eles morrerem, mas você que vai controlar e vai escolher ali as decisões que eles têm que fazer, e no final vai sair quantos vivos aí, pode todos morrerem ou pode sair todos vivos, depende de você. E pra terminar, temos aqui também Arcade Gedom aí, é assim, Arcade Gedom, não sei como é que fala direito, mas é isso aí, é um jogo aí da mesma galera que fez lá o Gang Beasts, né cara, então é um jogo pra você se divertir, é um jogo de tiro em terceira pessoa aí, que você tem um mapa aberto, e você pode ir aí derrotando os inimigos que estiverem na fase, e ele também tem vários tipos de missões que você pode ir fazendo aí, ir pegando, e você, conforme você vai derrotando os inimigos, você vai catando loot e tal, pra ir melhorando o seu próprio personagem, né cara. Então é um jogo pra você se divertir, dá pra jogar em co-op aí, então é pra se divertir com a galera, como eu falei, da galera que fez o Gang Beasts, né, então é um jogo realmente que vai ter o foco nisso, em ser maluco e fazer você dar muita risada e gargalhada. Mas é isso aí, esses aqui são os três jogos mensais desse mês aqui da PSN Plus, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... プレイステーション